Fala galera, beleza? Jorjeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play com notícia. Olha só que coisa boa, pois um tal de Michael Patcher, que a gente já vai saber quem é a figura, falou que Star Wars, reeducando este jogo aí que foi um verdadeiro sucesso invertido do mundo dos games durante o longevo ano de 2024, foi alvo, olha só cara, foi alvo de ataques combinados pelos trolls. Ah moleque doido, você tá ligado? Você estava lá, a gente se reuniu, criou uma cúpula pra falar o seguinte, ó gente, como nós não gostamos, nós somos bizóginos, escambiando tudo, vai lançar esse joguinho aí do Star Wars reeducando-os e a gente vai atacar ele, certo? E a gente foi vitorioso, né? Como eu disse na live, onde a gente bateu um papo lá com o Afonso Solano, que é fanzaço dessa cheba véia aqui de reeducando-os, eu dormi em paz, ó, eu coloquei a cabecinha assim no travesseiro assim, ó, dormindinho, e aí eu pensei assim com o mesmo, cara, esse jogo flopou por minha culpa, eu sou a Liga Nero Dola. Já deixa aquele like e vamos botar pra quebrar, entender o que que tá acontecendo aqui. Pois, como a gente falou ontem aqui, mesmo neste canal, certo? No mês do seu lançamento, Star Wars reeducando-os vendeu nada mais, nada menos do que um milhão de cópias nos seus primeiros 30 dias. Lançamento aí abaixo do esperado, pois como a gente viu, estava sendo especulado ali pelos nossos amigos dinâmicos da indústria que o jogo iria vender 5 milhões de cópias ali no início, né, no primeiro mês de lançamento, e que esta ainda era uma expectativa, digamos assim, conservadora, pois a Ubisoft estava muito animada com o game. É. Bom, Michael Pett agora entra a figura, olha só a cara do cara, olha só a cara do cara, mano. É, se diz analista da indústria, ele manja, gente, é um cara, ó, que cê é louco, mano, o que ele fala é lei, entenderam? É, o cara é realmente safo, olha a cara dele, parece até que sabe o que é um R3, né, aparece ali, pô, aperte R3 ali, carai, o que é um R3, véi? Bom, ele falou então que Star Wars reeducando-os foi atacado por trolls, juntamente com o movimento anti-inclusão e diversidade. Meu Deus do céu. Vamos ver o que ele disse aqui, ó, abre aspas para o Kenga Velha. Acreditamos que Star Wars Outlaws foi prejudicado por um esforço coordenado de trollhas que tentou denegir, denegir. Ó, essa palavra aqui não pode, hein, meu querido, essa palavra aqui é de cunho-racis, tá? Denegrir, hum, 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 não pode. Você vai ser acusé, vai ser cancelé, é, jogos da Ubisoft, ou seja, diminuir, olha, diminuir também não pode porque aí fala de nanismo, né, então que palavra que eu vou usar, né? Bom, os caras, os trolls, nós, né, no caso aqui os Nerdolas, fomos lá e diminuímos, denegrimos, sei lá, a gente botou para quebrar em cima da Ubisoft, em específico no conteúdo referente a Star Wars no geral. Realmente, né, cara, porque Star Wars como um todo está uma trolha velha, entendeu? Basta ver aí, foram os mesmos trolls que foram lá e cancelaram a série da The Acolyte, que depois foi realmente cancelado pela nossa querida Valdez Ney Company. Algo de errado não está certo. Vamos continuar. O jogo recebeu um número pouco habitual de críticas de usuários com uma tendência claramente negativa, incluindo uma grande porcentagem de críticas zero, dando uma nota mínima para o jogo. Apesar das críticas aceitáveis, de respeitados sites de análises e, mais uma vez, vocês estão ligados, jornalismo gamer não existe e, cara, a nota da IGN, a nota da The Gamer, cara, The Gamer é o ápice, viu, gente? Nossa Senhora, nem vá lá pra ele, nem vá lá. E assim como consagradas, não sei, GameSpot da vida. Bom, todas elas são enviesadas ideologicamente, então esse amigo aqui, passando esse pano maravilhoso pra... Olha, as críticas dos sites são boas, gente. Eles realmente falam do jogo. Lembrando, a crítica, se eu não me engano, da IGN, a respeito do The Last of Us 2, no meio, eles criticavam o governo Trump. É, então, realmente, eles só vão falar do jogo, né? Tudo bem, tudo bem. Mas olha só como ele fecha com chave de bosta esse monte de merda que saiu do rabo dele, que ele chama de boca. Falou o seguinte, ó. Apesar das críticas, então, dos sites, este é um raro caso de vitória em céu. Que levou a Ubisoft a reduzir seus números. Ah, papai. Mais uma vez, cara, pode chamar a gente do que for, velho. Mesmo aqui, por exemplo, a Liga Nerdola sendo composta majoritariamente de homens que são casados e que possuem filhos. Mas não, somos incels, né? E, bom, mais uma vez, se o incel aqui, sabe, dinâmico e maravilhoso, pegou e conseguiu fazer com que este jogo fosse um fracasso e que, porventura, estamos fazendo aí com que as ações da Ubisoft estejam caindo, ou melhor, despencando, né? Tendo aí cada vez menos valor. Meu irmão, mais uma vez, eu durmo feliz. Certo? Bom, Michael Patcher diz... Agora, olha a previsão do cara, viu? Olha a previsão do mano aqui. E vamos guardar. Eu vou lembrar teu nome, tá, Michael Patcher? Falou que Assassinoclabber Sombras vai ter bom resultado quando ele for lançado, vendendo 7 milhões de cópias no período de 3 meses. Lembrando que, cara, não faz nem um mês direito e Black Myth Wukong já vendeu quanto mesmo? 20 milhões de cópias. E nem no Xbox está liberado ainda o game. É, é isso mesmo. Bom, ele fala que Assassinoclabber Sombras, que mais uma vez, a Ubisoft está falando que vai ser a entrada definitiva da franquia. Meu Deus do céu, você vai jogar com Yasuki, que é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. E vai ser um bestseller da mesma, né, gente? Então, parabéns, nosso consagrado Michael Patcher. Eu vou lembrar teu nome, tá? Eu vou lembrar quando sair lá o nosso querido Assassinoclabber Sombras. Vamos ver ali os números, caso a Ubisoft não os esconda da gente, né? E aí, cara, vamos ver se a sua expectativa de 7 milhões de cópias vendidas realmente vai se tornar verídica, né? Lembrando que os últimos dados aí que estão comprovados de vendas da franquia Assassin's Creed, se eu bem me lembro, parou no Valhalla, né? O último, mas antes, se eu não me engano, o último Assassin's Creed que a gente tem um dado concreto de vendas é o Mirage, né, que vendeu ali cerca de 11 milhões de cópias, se eu não estiver enganado, né, gente? Mas tá aí, cara, nosso consagrado aqui, então, falou que o fracasso de reeducandos foi por causa dos incels. Ah, rapaz, mas dá um orgulho a gente se sentir tão querido, né, gente? Vai, fala a verdade. Mas, falando em Assassinoclabber, vamos falar não de Assassinoclabber, mas do próximo Assassinoclabber que vai estar sendo lançado aí no futuro, cujo nome é Heshi. Heshi, Axé, Axé, Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, não sei. Mas, rumores, tá, confabulações a respeito, então, do próximo AC, aonde a Ubisoft falou que, né, no caso não foi ela, é uma confabulação, o jogo será o mais IAG da franquia até agora. Meu Deus, como assim, velho? Vai ser mais IAG que Valhalla, que tu pode ali, né, fazer um Ragnarok ali, um Ragnarola, tá ligado? Ou até mesmo ali o Odyssey, né, aonde você tá fazendo uma side quest do nada, cara. E aí, mano, bora? Aí o outro fala, bora. Vai ser mais IAG que isso, rapaziada? Bom, vamos entender aqui o que que é Assassinoclabber, né, Axé Bahia, e por que ele vai ser o mais IAG. E isso, né, dá continuidade ao vídeo que saiu ontem aqui também, falando de Assassinoclabber, sombras, os porquês do seu adiamento e afins, da nossa querida Bugisoft querer ali reestruturar pro IAG não parecer ali um militante da USP. Mas, dando continuidade ao nosso youtuber aqui, Endmian, que trouxe aí essas novidades a respeito do mundo da Ubisoft, aonde Assassin's Creed X, que se passa durante os julgamentos das bruxas de Salem, então já viu, né, vai ter aquela crítica, ai, esses religiosos são todos fanáticos, eles perseguiram as ruivas, meu Deus do céu. Sabe como é que é? Toda essa ladainha aí desse povo aí que realmente acha que sabe de tudo e que pode simplesmente apontar e classificar todo o grupo de cristãos do mundo como fanáticos. É, vamos continuar. Bom, é, então, nesse quesito, abordando essa história das bruxas de Salem, estão reivindicando internamente, perdão, que Assassinoclabber, Ashi, Ashi, né, Ashi, vai ser o mais IAG da franquia, abre aspas. Disseram-me que ele só tem uma única protagonista feminina e também é o Assassin's Creed mais fantástico até agora. Cara, como, quando esse negócio de, ai, é o mais fantástico, nossa, este filme é nível Vingadores, que era o que o Kevin Feige falava de The Marvels antes do lançamento, né? Então, ó, isso é papinho, meu irmão, isso é papinho, não tem nada com nada. Mas haverá muito misticismo, afinal de contas são as bruxas, Parangamiro, Timihimi, Coroaro, não lembro como é que é, Abacadabra, como é que é, Avaraquerraba, essas coisas. E vai ter visuais muito marcantes, blá, blá, blá. Eu não, não sei se isso significa um estilo de arte totalmente diferente ou algo assim, mas foi algo que me disseram. Então, né, como vocês viram, vai ter esse negócio de bruxa, sei lá, fazendo ali umas mandinga muito louca, talvez tenha um pouco de magia pra você ficar soltando raduguin ali nos cristãos que estiverem te perseguindo. No caso, né, é mais o aquisito dos puritanos, que é uma linha completamente diferente, que realmente é fanática, que estes sim são aqueles que deveriam ser responsabilizados pelas perseguições aí, pelas coisas que aconteceram em Salém. Mas dane-se, no olho esquerdola, né, tudo é cristão. Ah, não, não, isso aí é cristão, então isso aí é tudo, é culpa deste pessoal, entendeu? Ou tem a ver ali com a inquisição, escamba toda. Ou sabe como é que esse pessoal pensa, né? Bom, disseram-me também que ainda será um jogo de ação em mundo aberto, como os outros. Mas pelo que me falaram também, é a maior partida da série até agora. Isso aqui também, todo Assassin's Creed, os caras chegam e falam, ó, esse jogo é o maior, entendeu? É o mais denso, é o mais completo, tchan-chan-chan-chan-chan, é top, o negócio é brabo. Vocês estão ligados? Minhas fontes afirmam que Axé Bahia é muito, mas muito orientado para o Woman Power. É isso aí, cara, we can do it, gente, we can do it, cara. Meu Deus do céu, velho. É inacreditável, volta a câmera, por favor. É inacreditável ver como essa temática das bruxas começaram a ganhar certa relevância recentemente, né? A gente teve a série do Acolyte, né? Onde o poder de uma, o poder de duas, o poder de todes conseguiam ali fazer mulheres engravidar sem a presença de um equivalente masculino lá na situação. E agora a gente tem essa bosta dessa série do Agatha Lalalongue, que é um sucesso maravilhoso na nossa querida Disney+, que com certeza vai ser cancelado assim que for finalizado. Bom, no caso, olha só que coisa boa. O que é poder feminino, então, nesse quesito? A gente tá falando aí de segunda, terceira onda do feminismo, aonde, né, a gente vai ter muitos relacionamentos, o quê? De velcro, rapaziada. Olha que coisa boa. E personagens femininas. Lembrando, tá, cara, que mais uma vez, em céu, os caras nos chamam de em céu. Nós, nerdolas, amamos personagens femininas, principalmente quando elas são bem construídas, quando elas têm carisma, quando elas têm caráter, quando elas têm personalidade e, obviamente, muito, obviamente, quando elas são femininas e bonitas em suas magnitudes. Ah, papai, como é maravilhoso. No mundo dos games, a gente sempre cita aqui, cara, Lara Croft, Samus Aran, a própria Nier, por que não? A nossa querida Eve de Stellar Blade, Bayonetta e afins, no mundo dos jogos de luta. Então, meu Deus do céu, eu ficaria aqui três horas só falando das personagens maravilhosas de Tekken e Street Fighter, não é verdade? Mas, segundo essa galera, nós não gostamos de personagens femininos aí, certo, botando pra quebrar em um jogo solo. Pegando o próprio Assassin's Creed como exemplo, cara, a gente tem a Evie Frye, se eu não me engano, lá do Assassin's Creed Syndicate, que, meu Deus do céu, cara, era bonita, tinha carisma, tinha personalidade, o jogo era meio Sheba, mas dava pra matar o Karl Marx, né? Então, era um jogo bom, era um jogo bom. E a gente teve também o Assassin's Creed, citado ontem aqui no canal também, Liberation, onde eu falei, cara, por que você fica insistindo nesse negócio de dupla dinâmica homem-mulher dentro de um jogo? Tasca protagonista, meu irmão. A gente, eu, é tão simples, sabe? E o protagonismo único foi aonde surgiu Assassin's Creed como exemplo aqui, quem é que não ama de coração? Edsel Auditore, que pra mim, cara, Assassin's Creed é Edsel Auditore. Altair é foda pra caramba, tem muita gente que gosta mais até mesmo do Altair. Finaliza com o Connor ali, e pra mim, trilogia Assassin's Creed. Fechou com chave de ouro, Revelations, Brotherhood, 3, acabou, né? Mas é uma franquia forte pra caramba, uma das franquias mais fortes em quesito de marca, de merchandising aí do mundo dos games e também da indústria do entretenimento, se eu não me engano, é top 20, né? E, bom, já teve protagonistas femininas, sim. O Assassin's Creed Russia, se eu não me engano, você tinha também como jogar ali, como é que era o nome? Anastasia, né? Era o nome da personagem lá neste jogo, que era um spin-off. E, se eu não me engano, tinha a personagem que era uma assassina chinesa, que aparece em Embers, que é ali o final da história da saga do nosso querido Edsel Auditore, que era chinesa, e que era uma boa personagem também. E ela tem ali o seu joguinho solo, né? Nessa trilogia, que, se eu não me engano, se chama Chronicles. Vamos voltar, então, aqui para o Axé Bahia. Ah, moleque, velho! As bruxas de Salem fazendo uma cumba e jogando nos cristãos. Ah, esse jogo vai ser muito bom. Ó, embora as fontes tenham dito que acreditam que o jogo será reduzido no futuro e depois transformado em um jogo no estilo Liberation, uma vez de um título principal, porque o Liberation foi lançado, se eu não me engano, ali junto com o Assassin's Creed 3, era exclusivo do Vita, depois quebrou a exclusividade, foi lançado para porra todo nos pacotes HD e maluco da franquia Assassin's Creed. E talvez eles tirem, então, esse foco, né? De uma linha principal, onde eles encaixam, por exemplo, o Assassin's Shadows aí, né? E coloquem como sendo um spin-off, para daí sim lançar ele junto, paralelo com o próximo grande Assassin's Creed. Coisa que já aconteceu no passado. Quem lembra, na época ali do começo da geração PlayStation 4 e Xbox One, a gente teve o Assassin's Creed Unity, só que também foi lançado ali em paralelo o Assassin's Creed Rogue, que para muitos é muito bom. Eu gosto bastante da história de Assassin's Rogue também. E é um jogo cuja história é fazer uma ponte direta para Assassin's Creed Unity, né? Embora em quesito de enredo, eu acho o Unity bem mais inferior do que o próprio ali spin-off, entre aspas, que foi Assassin's Rogue. Bom, e neste caso, por que o jogo, então, pode ser tirado da linha principal e considerado um spin-off? Porque a Ubisoft é machitos, gente. É isso mesmo. Não acredita que um jogo liderado aí, que vai ser protagonizado por uma mulher, vai vender bem. Nossa, Ubisoft, você é realmente muito machitos, né? Bom, internamente, também falaram que os desenvolvedores por trás de Assassino Kleber, Axé Bahia, brincaram que o jogo realmente vai irritar a base de fãs, mas eles queriam fazê-lo de qualquer maneira. Então, ó, vou trazer aqui um exemplo claro e verdadeiro do que é Ubisoft hoje em dia. Vamos supor que você é uma padaria, que você faz ali os pães, né? É uma padaria padrão assim, mas a galera gosta de ir lá porque sabe que a qualidade, mesmo não sendo inovadora ou fora da casinha, o pão ainda vai ser muito bom. Daí, então, o padeiro pensa assim, cara, eu vou inovar, só que eu não tenho medo de desagradar a minha base de fãs. Eu vou pegar meus pães e vou colocar bosta dentro e vou vender, entendeu? E quem não reclamar é bosta, e quem reclamar, no caso, é bostafóbico. Ah, é sucesso. É literalmente Ubisoft nos últimos anos. Bom, eu suponho que isso se dá ao fato de o jogo ser desprovido de personagens masculinos. Ai, um jogo feminino não vende, gente. Meu Deus do céu. Só a Nintendo, né, cantando milhões de dólares e com o recente lançamento do joguinho da Zelda, né, The Legend of Link e também o joguinho da Peach, né, que é dois joguinhos muito fofos, cara. Eu gostei bastante do jogo da Peach. Mas voltando aqui, é claro, daqueles que você provavelmente mata ou caça, né, porque Tomb Raider não vendeu bem, né, e literalmente a gente fazia isso aí em ipsis literis. E como eu disse, vai ter magia milíntrofe neste ponto da série de Assassino Kleber. Portanto, espere muitos Globledgook, não faço ideia do que isso significa, deve ser alguma magia aí do universo de Harry Trouxa. Estranhos de Issu. Meu Deus, eu acho também. Mas foi isso que me disseram sobre Axé Bahia até agora. O jogo tinha sido anunciado em 2022, onde a gente, na época eu lembro, a gente reclamava, cara, Ubisoft não fica lançando Assassin's Creed todo ano, entendeu? Dá um gap bom aí, entendeu? Lança a cada dois anos, três anos e afins pra franquia, dá aquela sensação de escassez e de certa forma a gente sentir saudade dela, né, ao ponto que lança um novo jogo, a gente vai com toda atenção, tipo, caraca, velho, isso é bom, né? O que a Ubisoft fez? Fez uma pausa de um ano e aí em 2022 eles anunciaram, tipo, 10 Assassin's Creed. 10. Bom, o Mark Coté da Ubisoft durante a VGC falou o seguinte, a respeito de Assassin's Creed Axé Bahia, proporcionou, esse jogo vai proporcionar uma experiência diferente em termos de estrutura de game. Isso acabará por sair à medida que vamos revelando mais novidades. E o Yves Guillemot, que também falamos ontem, né, assim, assassino, Kleber, sombras é a parada, viu gente? Quem não jogar é racis. Bom, aqui, no caso, falando de Axé Bahia, o objetivo é que os jogos da franquia sejam lançados com mais regularidade. Tiro no pé total. Mas, não que seja a mesma experiência todos os anos. Tá, o pessoal reclamava bastante. Odyssey é igual ao Valhalla, que é igual ao Mirage. Cadê aqui essa singularidade que você tá falando que os jogos deveriam ter? Tudo bem. E agora, lançou o Mirage, né, há uns tempos atrás. Acho que eu até confundi o Oranges, né, que na verdade que tem a mesma mecânica e tal. O Mirage, o pessoal até que gostou bastante. Daí, chega agora o Assassino Kleber sombras. E você tá falando que vai ter alguma mudança? Porque eu não tô vendo isso não, meu querido. Mas tudo bem, voltando. Bom, há muitas coisas boas por vir, incluindo Axé Bahia, que anunciamos vai ser um jogo completamente diferente de Assassino Kleber sombras. vamos surpreender as pessoas, eu acho. E um boato da nossa querida Bloomberg, que eu chamo de Blombossa também, ambientado, né, o jogo vai ser durante os anos dos estágios do Sacro Império Romano e gira em torno do julgamento das bruxas. Lascam! Bom, o jogo não tem previsão de lançamento, gente, mas é a próxima entrada aí da franquia caso a Ubisoft não queira escantear ele por medo da galera não querer um jogo machitos. Lembrando, só tem um teaser ali mostrando que vai ser meio Hellblade a parada, sabe, que vai pegar um pouco ali dessa vibe bem de seita mesmo e tal, porque é a época da relativização, gente. Ó, essa galera que fazia sacrifício aí, que matava bichos, escambar o todo, essa galera tudo bem, essa galera é tranquila, chegou lá à extrema direita e começou a encher o saco, entendeu? É isso que vai ser Assassino Kleber Achebaía, o jogo mais IAG da franquia. Mas e você, meu querido, sabia de Assassino Kleber Achebaía, tá ansioso para esse jogo maravilhoso? E o que você achou aqui das declarações do nosso consagrado Michael Petcher a respeito da vitória em céu que foi aí o ápice do fracasso da nossa queridíssima protagonista que eu não lembro o nome de Star Wars reeducandos. Não se esqueça então de comentar aí abaixo, deixa aquele like, se inscreve, confere a inscrição, ativa o sininho, compartilha este vídeo maravilhoso, um abraço para os membros Breno, André, Kleber, Marcos, que são os supremos, os lendários também que moram no meu coração, Wagner, Renato e Emy, topzera, estamos juntos demais e nos vemos em nosso próximo bate-papo. Valeu, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho